Fala bem Geeks, tudo bom com vocês? Galera, olha só a novidade que chegou aqui no Brasile Geeks. Estou falando do Infinix Note 12 Pro 5G, lançamento da Infinix, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas como a Infinix tem representação aqui no Brasil, através de uma parceria com a Positivo, espero que esse aparelho chegue oficialmente aqui no mercado brasileiro. Por enquanto, só a versão importada, mas vocês vão conhecer aqui o Brasile Geeks, vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive, caso você se interesse por esse aparelho, que traz configurações bem legais, como tela AMOLED Full HD Plus de 6,7 polegadas, chipset Dimensity 810 5G, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, carregador de 33 watts na caixa e 3 câmeras traseiras com sensor principal de 108 megapixels. E claro, como é lançamento, o aparelho também já vem de fábrica com o Android 12. Nesse vídeo vocês vão conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e com direito a unboxing raiz. Vamos conhecer aqui juntinhos. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Begeek você também. Então aqui está o Infinix Note 12 Pro 5G com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Existe também a versão 4G, aqui mostrando as características, os destaques do Infinix Note 12 Pro 5G. E a versão 4G, visualmente, ela é diferente, traz uma tampa traseira diferente e também conta com um chipset diferente, o Helio G99. Mas no resto, eles são até bem parecidos. Vem com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Vem até com mais armazenamento aqui, quando comparado com a versão 5G. E visualmente está diferente também, mas no resto, ele é até um pouquinho parecido. Bom, vamos aqui fazer com que a gravidade faça a sua parte. Aos pouquinhos, vou conseguindo abrir a caixa, deixa eu forçar aqui com o dedo. Pronto, está aqui. E aqui logo de cara nós temos o Infinix Note 12 Pro 5G. Essa aqui é a versão na cor preta, se eu não estou enganado, né? Eu não tinha nem olhado qual que era a versão. Então vamos tirar essa etiqueta aqui e o berço também. Olha só, veio uma nota de um dólar. Olha só um panfletinho, que legal, né? Mas eu acho que é alguma ação que a Infinix deve estar fazendo lá fora. Depois eu olho o melhor para poder entender. Olha só, aqui nós temos a ferramenta de emoção do SIM card. Está aqui dentro do saquinho, né? Aqui também temos um panfletinho. Aqui nós temos a capinha. Está aqui a capinha do Infinix Note 12 Pro 5G. E aqui, olha só, temos fone de ouvido, algo raro, hein? Principalmente em smartphones importados. Um fone de ouvido auricular, lembra um pouquinho aí os antigos fones da Apple. Temos também um cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. E aqui nós temos o carregador de 33 watts. Legal que ele está no padrão brasileiro. E a saída USB fica aqui na parte de cima. E por fim, mais nada na caixa. Bom, e aqui o Infinix Note 12 Pro 5G. Vamos tirar o plastiquinho para a gente conferir os detalhes do aparelho. Tirar essa etiquetinha também. Visualmente é muito bonito, né? A Infinix sempre traz visuais bem diferentes para os seus smartphones. A traseira costuma ser bem diferente. E aqui temos um acabamento muito bonito, hein? A tampa traseira tem essa parte texturizada, essa parte inferior. E aqui, olha só, ela é brilhante. Bem diferente mesmo, hein? Muito bonito. Vamos ligá-lo aqui para a gente olhar melhor os detalhes. O Infinix Note 12 Pro 5G tem 8 milímetros de espessura. E o seu peso total é de 188 gramas. Então não é um smartphone muito pesado, hein? Mesmo trazendo bateria de 5 mil miliamperes. Vamos dar uma olhada aqui na lateral para a gente olhar a bandeja. Olha só, ela tem dois slots aqui na parte de trás. E mais um para cartão de memória no outro lado. Então ele aceita simultaneamente um cartão de memória de um lado e dois SIM cards no formato micro SIM do outro lado. Aqui nessa lateral nós podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais. Aqui na parte inferior nós temos a entrada para fone de ouvido, o microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. O segundo alto-falante externo fica junto ao alto-falante utilizado para as ligações. Aqui nós podemos ver também a câmera frontal com 16 megapixels e abertura de 2.0. E aqui mostrando as câmeras traseiras, o sensor principal tem 108 megapixels com abertura de 1.8. Ele traz mais duas lentes de 2 megapixels para macro e profundidade. Infelizmente só ficou devendo aí uma lente outro wide. E aqui conferindo mais uma vez os detalhes da tampa traseira, realmente achei muito bonito e bem diferente. Aqui com o Infinix Note 12 Pro 5G já configurado, o aparelho traz uma tela com uma qualidade bem legal. Ela tem 6,7 polegadas, é uma tela muito grande inclusive, e traz a tecnologia AMOLED com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels e proporção de 20 por 9. Os ângulos de visão são excelentes, as cores são bastante vibrantes. E essa tela só não é perfeita porque traz a taxa de atualização padrão de 60 Hz. Eu acredito que se fossem 90 Hz pelo menos, teríamos uma interface ainda mais fluida, já que ela parece ser bastante responsiva aqui nesse aparelho, pelo menos nos primeiros testes ela está bastante rápida. Mas se fossem pelo menos 90 Hz, com certeza ela seria mais suave. E aqui no detalhe mostrando as bordas, algo que eu achei bem curioso é a câmera frontal de 16 megapixels com abertura de 2.0 ficar nesse recorte em formato da letra U. Ultimamente a gente tem visto vários smartphones já com a câmera frontal ficando em um furo na tela, e aqui mostrando a borda inferior, ela tem dimensões menores do que a média, esse aqui é um ponto bastante positivo. E é realmente um aparelho grande, aqui na pegada a gente consegue perceber que realmente o Infinix Note 12 Pro 5G tem um nome grande e também tem uma tela grande. A tela do Infinix Note 12 Pro 5G traz proteção Gorilla Glass 3, já é um pouquinho antiga, né? Mas em compensação o aparelho traz uma película já pré-aplicada, então além da capinha nós temos película aqui pré-aplicada na tela do Infinix Note 12 Pro 5G. E mostrando aqui a interface, temos aqui nesse aparelho o Android 12 e a interface XOS que é da própria Infinix na versão 10.6. Aqui mostrando em meu telefone podemos ver a versão da XOS e podemos confirmar também que o aparelho já está com o Android 12, está aqui mostrando para vocês o Android 12. Por aqui a gente pode ver as outras configurações também, chipset Dimensity 810, câmera frontal com 16 megapixels, 3 câmeras traseiras com sensor principal de 108 megapixels e a memória RAM de 8 GB, mas 3 GB aqui do armazenamento para poder auxiliar na multitarefa e também agilizar a interface. Ele vai pegar emprestado aqui 3 GB do armazenamento para usar como memória RAM. E falando em armazenamento, são 128 GB e a bateria tem 5.000 mAh, o legal é que dá para você ver todas as configurações direto aqui nessa área aqui das configurações. E a interface é bem diferente do Android padrão, temos aqui essa opção de passas grandes, né? Você consegue acessar os três primeiros aplicativos só clicando diretamente neles e para acessar os demais, a partir do quarto ele vai abrir esse submenu aqui com os demais aplicativos. A interface é bem personalizada, pode ser que divida opiniões, eu particularmente acho interessante esse tipo de interface aqui mostrando a gaveta de aplicativos. E apesar de alguns elementos como a barra de notificações ser bem diferente visualmente, na funcionalidade ela é até bastante parecida com o Android padrão. Aqui temos a barra de notificações, aqui o comportamento da barra de notificações é semelhante aos smartphones da Xiaomi. Deslizando da direita para baixo, acessa a barra de funções e da esquerda para baixo você acessa as notificações. Aqui acessando as configurações da tela inicial, acessando por exemplo a tela de widgets, e temos essa barra aqui que você desliza no formato lateral. Deixa eu acessar também o tema escuro, para vocês poderem ver, ele vai acionar o tema escuro não só na interface do aparelho, mas também nos aplicativos compatíveis. E por aqui vocês podem ter uma ideia da velocidade da interface, deixa eu desabilitar o tema escuro, para a gente abrir os aplicativos e ver como é que está a performance. Olha só, aqui é a multitarefa, deixou fechar todos os aplicativos e reabri-los para a gente poder fazer um teste, começando aqui pelo Gmail. Olha só, aqui é a velocidade de rolagem da interface, abrindo também o YouTube e acessando o canal do Brasili Geeks, para a gente poder ter uma ideia. Olha só, ele está com uma velocidade de interface muito boa, é uma pena, que a tela tem a taxa de atualização de 60 Hz. Se fossem pelo menos 90 Hz, a gente teria uma interface ainda mais suave aqui nesse aparelho. Abrindo também o aplicativo de mapas, olha aqui fazendo a transição, está com uma boa velocidade também. Aqui colocando dois aplicativos no formato tela dividida, não dá para você controlar o redimensionamento, ele vai ficar sempre dividido aqui no meio, mas você pode usar na vertical e na horizontal também. E também é possível você deslizar com os três dedos para baixo para poder tirar um screenshot da tela, é um atalho que eu acho bem interessante, você pode fazer na tela inicial, por cima de outros apps. E quando você clica no botão voltar e segura por um tempinho, você abre um segundo painel aqui, olha que interessante. E é possível também abrir os aplicativos no formato janela, está aqui, olha, abrindo a calculadora, por exemplo, você pode redimensionar, pode mover aqui, abrir por cima de outros apps. Eu acho que só não é possível utilizar dois aplicativos em janela ao mesmo tempo. Deixa eu tentar abrir aqui algum deles, deixa eu colocar o YouTube, olha, é isso mesmo. Você só pode abrir um aplicativo por vez, se você abrir outro app, ele vai fechar o aplicativo anterior, então só dá para utilizar um aplicativo por vez. Mas em todo caso, temos aqui o aplicativo janela, que é bem interessante, por aqui você também pode jogar ele no canto para poder usá-lo futuramente. E clicando aqui, você volta a deixá-lo em tela cheia. Esse menu lateral também te dá a opção de acessar, a opção de gravar a tela, tirar um screenshot, você pode também fazer uso de alguns recursos, além de fazer a abertura dos aplicativos. Outra coisa legal, por exemplo, estou aqui com a Play Store, se você deslizar com os três dedos para baixo, como eu já falei para vocês, dá para tirar um screenshot. Mas se deslizar com os três dedos para cima, dá para você acionar o modo de aplicativo janela, também é outro atalho que você consegue acessar. Então temos aqui uma interface com algumas personalizações. E se vocês forem aqui no menu de configurações e clicar em recursos adicionais, é possível ativar ou desativar as funções especiais, como o de várias janelas relâmpagas, que vai ativar lá o modo de janela flutuante. Dá para poder também configurar a fusão de memória, que na verdade é aquela opção que vai utilizar a parte do armazenamento como memória RAM. Você pode configurar entre 2, 3 e 5 GB. E por aqui você também pode clonar aplicativos como Facebook e Instagram, para ter dois apps iguais, mas com contas diferentes. Por aqui você consegue ajustar essas opções. E quanto à performance, temos o chipset Dimensity 810, que como destaque tem o suporte às redes 5G, e também traz um desempenho bem legal para a categoria. Contando com 8 núcleos, 2 da série A76, rodando até 2.4 GHz, e mais 6 A55, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57MC2. E o aparelho também vem com 8 GB de memória RAM, além dos 128 GB de armazenamento. É um chipset que traz um bom desempenho aqui para essa faixa. Ele conta também com bateria de 5.000 mAh, e na caixa vem um carregador de 33 watts. Então é um conjunto que vai trazer um bom desempenho, não só nos jogos, mas também rodando os aplicativos e o sistema. Vocês viram que ele traz aqui uma boa velocidade de abertura dos aplicativos. A interface também está bastante rápida. Então o desempenho promete ser muito bom aqui para a categoria no Infinix Note 12 Pro 5G. E quanto às câmeras, temos três sensores traseiros, mas somente o principal de 108 MP com abertura de 1.8 acaba se destacando. As outras duas lentes trazem apenas 2 MP com abertura de 2.4, uma para macro e outra para profundidade. Câmera frontal tem 16 MP com abertura de 2.0. Câmera frontal e câmera traseira trazem suporte ao modo HDR, e a qualidade de fotos aqui nos primeiros testes realmente me surpreendeu. Ele trouxe aqui imagens com uma qualidade bem legal. Gostei muito aqui das fotos realizadas com o Infinix Note 12 Pro 5G. Para vídeos, o aparelho surpreendeu na resolução. Tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira conseguem filmar em até 2K. Olha isso, dá para filmar em Full HD e também dá para filmar em até resolução 2K. Mas infelizmente a estabilização de imagem nas gravações não foi muito boa. O aparelho traz suporte a vídeo curto, tem o modo vídeo, câmera inteligente, modo embelezamento, modo retrato, super noite. Inclusive o modo super noite, que é o modo que melhora a qualidade das imagens em situações de pouca luz, funciona para a câmera traseira e também para a câmera frontal. E aqui mostrando as configurações do app de câmera, reparem que ele traz vários modos. Inclusive o super macro, que de super não tem nada, já que a câmera tem 2MP apenas, foco fixo e você precisa ficar a uma distância de apenas 4cm do objeto para conseguir imagens com uma boa nitidez. Se aproximar de mais ou de menos, a imagem vai perder nitidez. Em relação à qualidade das fotos, gostei bastante do resultado. Esperava uma estabilização melhor durante os vídeos, mas ainda assim o resultado foi bastante satisfatório. Pelo menos aqui nos primeiros testes eu estou deixando alguns exemplos para que vocês mesmos possam conferir. Por trazer uma tela AMOLED, temos a função Always On, que exibe a data, horas, notificações aqui na tela mesmo com o display desligado. Porém, ele não é sempre ativo de fato. Vocês viram que ele já desligou aqui a informação, ele exibe por alguns segundos apenas. Sempre que chega a notificação, você pega o aparelho, ele vai ativar a função, mas ela não fica ativa o tempo todo. Quanto aos sensores digitais, ele fica aqui na lateral. Vamos testá-lo. E o legal é que ele é quase instantâneo, muito rápido os sensores digitais aqui do Infinix Note 12 Pro 5G. Realmente, bastante rápido. O nome também é grande do Infinix Note 12 Pro 5G. Realmente, tem hora que eu me perco com esse nome. Mas, em todo caso, ele traz um sensor rápido. E aqui mostrando o desbloqueio facial, ele não chega a ser instantâneo, mas tem uma boa velocidade também. Costuma ser bastante rápido. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é estéreo. O som sai tanto por baixo, quanto pelo alto-falante superior. Os dois trazem um bom equilíbrio, inclusive. O nome está muito bom. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas. A tela é bastante grande. E temos aqui o display AMOLED com resolução Full HD+. Uma qualidade bem legal. As bordas também têm uma espessura bastante pequena. Só ficou faltando mesmo a taxa de atualização acima dos 60 Hz para esse display ficar perfeito. Bom, galera, esse aqui foi o unboxing impressões do Infinix Note 12 Pro 5G. Que nome enorme, hein? Mas valeu a pena porque o aparelho está muito bom. Tem um visual bonito, apesar do acabamento ser simples. A tampa traseira aqui, acredito que seja feita em plástico, mas visualmente é bem diferente. A Infinix realmente inova bastante na tampa traseira dos seus aparelhos. Ele também conta com um display bem legal. Só ficou devendo aí mesmo uma taxa de atualização acima dos 60 Hz. Mas no resto, a tela mandou muito bem. Trazendo a tecnologia AMOLED, resolução Full HD+, e bordas bastante finas. Temos também o suporte azeite 5G. Tudo isso com um ótimo chipset da MS-T810, que tem um desempenho bem legal rodando o sistema e os jogos também. O aparelho ainda atrás de áudio estéreo, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, Android 12 e uma bateria de 5.000 mAh. Espero que o Infinix Note 12 Pro 5G chegue logo no Brasil, oficialmente vendido aí junto com a parceria com a Positivo, porque o aparelho é muito bom. Mas por enquanto você pode comprar a versão importada, já que ele está sendo vendido lá fora por um preço aí abaixo dos R$ 1.400, bastante interessante. Mas é sempre bom lembrar que você provavelmente vai ser taxado, então é bom reservar uma graninha extra para poder pagar as taxas de importação. Mas eu realmente gostei bastante aqui da proposta do Infinix Note 12 Pro 5G, um aparelho que também se sai muito bem em câmeras e traz um conjunto bem legal. Bom galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!